Estamos de volta com Opinião Minas, um programa aberto para receber a sua sugestão de entrevista. Escreva pra gente opinião arroba redeminas.mg.gov.br. Hoje o tema é a exportação do artesanato mineiro e a gente recebe Tânia Machado, diretora do Instituto Centro Cap. Pois é, Tânia, a gente estava conversando no último bloco sobre essas peças maravilhosas que estão aqui e também eu queria que você falasse agora sim, com detalhe, os materiais, as características da nossa Minas Gerais. Vamos começar por alguma peça aí pra você explicar pra gente. Minas, ele tem uma característica muito forte, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó, você pega as galinhazinhas, aí você pega aquelas bonequinhas com as mãozinhas assim, essas cores, sabe? A gente vê que tem cores fortes, né? Esse azul real, vermelho misturado com amarelo. Isso é cerâmica. Isso é característica do campo das vertentes. São João, Tiradentes, sabe? Rezende Costa. Rezende Costa, você trabalha uma tecelagem, mas também sempre usando cores fortes, tá? Aí, esse aqui é Belo Horizonte. Aqui? Aqui é o Belo Horizonte, o Daí. Nossa, é levinho. É cabaça. É cabaça. Olha só. Então, o Daí, ele trabalha com a cabaça e ele tem aprimorado, por exemplo, ele começou agora. Antigamente, ele trabalhava só... É, também é dele. Ele trabalhava só a cabaça. Agora, ele já começou. Isso aqui é fibra de bananeira, sabe? Ele tem um que ele faz todo de fuxico. Então, ele já começa a aprimorar, sabe? O seu produto. E é o que você falou, né? Quem olha o primeiro trabalho dele, não imagina o trabalho de hoje. É, o de hoje, né? É, eu falo que ele tem que guardar a primeira boneca de cabaça que ele fez, tá? É, aqui, né? Como eu já falei, é o pessoal da região de São João, de Ouro Preto. Aí vem Santa Rita, Catasaltas. Aquela região ali, a região da Pedra Sabão. Ouro Preto, a Pedra Sabão é uma tradição ainda, é um artesanato muito procurado ainda. A Pedra Sabão, hoje, inclusive, nos Estados Unidos, ela virou o carro-chefe da exportação. É mesmo? Virou o carro-chefe da exportação. Os chefes de cozinha, a Escola de Gastronomia de Nova York, está introduzindo a panela de Pedra Sabão. É, no Chile também, né? É, sabe? E agora, por exemplo, o CETEC está terminando para a gente uma análise da Pedra, para que a Associação Internacional dos Chefes de Cozinha vão adotar a Pedra Sabão como uma panela de gourmet. Então, é isso. Agora, eu acho interessante daqui, porque, por exemplo, isso aqui é de Nova Lima, é do Márcio, tá? É, isso é mais bonito também. Ele faz umas flores, é, de metal, etc. Aí, ele se juntou... Olha a perfeição, gente. Olha que prima. É. Ele se juntou com o pessoal da Pedra Sabão, tá? E numa parceria, eles trabalham juntos. É muito perfeito, é um trabalho muito delicado. Olha só que perfeição, né? Impressionante. Essa pera, passa para mim aqui, Tânia, a pera, deixa eu dar uma olhadinha. Isso aqui é feito com... Isso é Pedra Sabão. É sabão também. E que o pessoal da Mata dos Palmitos, da região de Ouro Preto, fez uma parceria com o Márcio. O Márcio faz a folha e eles fazem a base. E aqui também ele tem criatividade, aqui não falta, né? É. Qualquer tipo de fruta ele vai desenvolver. Não, eles fazem maçã, fazem... Aí é a pera, maçã, laranja. Tem algumas frutas já que eles fazem. E a gente percebe que o artesanato de decoração, objetos, é... Decoração fina mesmo, né? Fina, é, é. Agora eu queria que você mostrasse essa caixinha para a gente, a madeira. Esse aqui é, como eu falei, isso é a árvore do Mineirão, né? As árvores que foram suprimidas do Mineirão. Isso aí eu acho que vai ter um apelo muito grande com a Copa, né? Porque pode vender... Olha isso aqui, gente, esse estádio que vocês vão assistir o jogo. Essa peça veio daqui. Veio de lá, sabe? Então, aí o Eduardo está fazendo essas arvorezinhas e ele já fazia isso aqui, que eu adoro, sabe? Que chama caixa segredo. Olha só, Eduardo. Então, é... Isso aqui é uma peça única de madeira, tá? É uma peça de madeira blocada, entendeu? Que ele faz um corte aqui, que é um segredinho que ele não conta para ninguém, nem para mim, tá? E não pode, né? É. E ele tira de dentro da... Olha só. Ele consegue tirar de dentro, quer dizer, essa é uma peça de madeira. Se você ver o veio da madeira, é o mesmo. Não é uma peça de fora que ele moldou e colocou, tá? E... Aí isso aqui até eu brinco, porque eu falo que o Obama é nosso garoto propaganda, porque ele recebeu uma bola, tá? Isso aí. Agora, ô Tânio, tem risco para exportar? Como é que o artesão que quer entrar nesse meio, o que ele tem que se preocupar? Ah, lógico que você tem risco. Você está trabalhando com câmbio. Então, do mesmo jeito que o câmbio pode subir e você tem um ganho, ele pode cair. E você tem que manter a palavra, tá? Então, você vende a um câmbio X e na hora que você vai receber, o câmbio é aquele, tá? Não tem lá fora, ah, mas o dólar caiu, agora o meu produto custa mais caro. Não existe isso, entendeu? Você tem que se preparar para isso. Você vendeu a tantos dólares ou a tantos euros. Outra coisa é a questão da qualidade. Então, se você se comprometeu a entregar isso aqui, tá? A gente chama muita atenção lá fora, fala, olha, você vai comprar uma pera, tá? Ela vai ter mais ou menos esse formato. A folha vai ser mais ou menos assim, tá? Mas ela nunca vai ser igualzinha. Então, a gente tem esse cuidado de mostrar lá fora, tá? Agora, a qualidade, ela é importantíssima, muito importante mesmo. Porque se você mandar um produto com má qualidade lá para fora, você não vende nunca mais. Nunca mais. Agora, como é que vocês fazem essa seleção? Suponhamos assim, eu sou um artesão, eu acho que a minha peça é bacana, eu acho que eu posso exportar. Como é que você avalia isso? E aí, você também pode me dar um retorno, tipo, você precisa se capacitar? Ah, não. Isso o Mãos de Minas tem. Como é que o Mãos de Minas trabalha esse artesão que quer ser exportador também? É, nós temos consultorias toda semana gratuitas para os associados, no design, no preço, na cadeia produtiva, na embalagem. Então, toda semana de segunda a quinta, o artesão associado do Mãos de Minas pode chegar lá, se inscrever, não paga nada, é uma hora de consultoria. Porque o Mãos de Minas é uma associação de artesãos. O Mãos de Minas é uma associação de artesãos. O Centro Cap é o braço do Mãos de Minas para as políticas, para as promoções. O Mãos de Minas é a parte comercial. O Mãos de Minas que vende, o Mãos de Minas que tem a nota fiscal, o Mãos de Minas que tem o radar da exportação. E o Centro Cap que promove, que busca... Por que o Centro Cap que faz essa promoção, não o Mãos de Minas? Porque, às vezes, entram pessoas nas promoções que não são associadas ao Mãos de Minas. Agora, na MES, por exemplo, o Leonido, lá de Caruaru, de Pernambuco, está mandando os produtos. Ele não é associado ao Mãos de Minas. Então, por isso que o Centro Cap que trabalha a promoção, né? Mas a venda é feita via Mãos de Minas. As necessidades do artesão, a nota fiscal, o código de barra, tudo aquilo, é o Mãos de Minas que faz. Agora, a gente tem umas imagens aí da Feira Nacional, que aconteceu em Belo Horizonte, né? E é uma feira muito importante, acredito, para poder mostrar um pouco do que tem no Brasil, né? É muita diversidade? Ah, é. São mais... Inclusive, até o Guinness nos procurou, que eles querem medir a feira esse ano, porque eles acham que existem alguns recordes lá dentro, sabe? É, eu nem sei como é que eles vão fazer essa medição, não, mas a feira é a maior feira da América Latina, em número de artesãos, em número de público, tá? Ela é uma feira que ela tem a diversidade... Às vezes, as pessoas perguntam assim, o que eu vou achar na feira? Eu falo, pensa. Tem. Tem. Tá? Se você quiser, tem lá, tá? De tudo. Lógico, evidente, que você não tem... Ah, 100% dos produtos são desse nível? Não, tá? Mas isso é até muito importante, porque muitas vezes uma pessoa me procura assim, ah, eu tenho uma comunidade, mas eles são tão assim... Ah, eles estão tão longe... Eu falo, leva pra feira. Ah, a gente tem uma área da feira que a gente doa o stand pra comunidades que estão começando. Eu falei, eu vou dar um stand. Não, mas eles vão... Eles não têm produto direito. Eu falei, mas tem que ir, porque a feira é um tapa, é um choque. A pessoa chega... Até pra ela conhecer. É, o artesão chega lá, aí fala, vou pra feira nacional. Aí, na hora que ele chega lá com os produtos, que ele começa a olhar do lado, comparar, verificar, etc. O crescimento dele é enorme. Eu falo que eu queria... Eu tinha vontade de fazer uma... Eu tenho foto desde a primeira até a 22ª. Esse ano, vamos pra 23ª. Ah, e tem artesão que tá conosco há 23 anos na feira. De pegar a foto do primeiro dele e pegar a foto agora. Falar, olha aqui que beleza, como é que você cresceu. E vocês fizeram uma pesquisa nessa feira, né? Do perfil do artesão. Tem 5 anos que a gente faz. A Vox Pop nos ajuda nessa pesquisa. A gente faz uma pesquisa do perfil. De dizer, de ver o seguinte. Quem é o artesão? Aonde que ele compra a matéria-prima? Quantos empregos ele gera? Da última pesquisa, deu 5,6 empregos por artesão. Então, o artesão gera muita ocupação de mão de obra, tá? Quanto que ele gasta de matéria-prima? Então, assim, se você quer saber qual que é a imagem do artesão organizado, essa pesquisa, ela tá disponível no site. E isso ajuda muito até o artesão a se sentir mais vivo no mercado, mais valorizado, né? Esse trabalho todo que vocês fazem. E a segurança dele pra crescer. Porque eu falo que tudo na vida, eu tenho discutido muito isso com a Federação das Indústrias, tá? Porque a Federação tá apoiando muito o artesanato. E às vezes as pessoas questionam, falam, olha, mas o artesato na indústria, eu falo, tudo na vida começa artesanalmente. O primeiro carro, o primeiro computador, a primeira mesa, a primeira roupa, tudo começou de uma forma artesanal. E as pessoas vão crescendo. E aí elas vão se transformando, se quiserem, em grandes indústrias, tá? Então, apoiar o artesanato agora é apoiar a indústria do amanhã, é apoiar o crescimento da economia. Agora, Tânia, pra gente ensinar, o nosso tempo tá terminando. A gente vê, assim, por exemplo, grandes pintores, grandes obras de arte. Ao longo da vida dessas pessoas, essas obras foram ganhando preço, né? Foram sendo mais valorizadas. Isso acontece também com o artesanato? Hoje, você põe um preço e a pessoa fala, não vale, e reconhece aquilo como uma arte. Como é que hoje tá a questão de venda de artesanato? Não, as pessoas hoje, elas têm tido uma sensibilidade maior do fazer artesanal, tá? Mas essa linha que divide o artesanato, o artesão do artista, é uma linha muito tênue, é uma linha pessoal. Eu decido que eu sou uma artista porque eu faço isso, tá? Ou então eu decido que eu sou uma artesão porque eu faço isso. Então, a decisão é individual. E ele vai agregar valor, sabe? Se transformando em artista ou artesão, tá? É ele mesmo, é uma decisão dele. De convencimento do público e de mostrar pro público. Hoje, por exemplo, quem trabalha com reciclados, quem trabalha com parcerias, ela consegue agregar um valor muito maior do que quem trabalha simplesmente, compra uma caixinha e beneficia a coisa. Mas se ela cria alguma coisa, se ele faz alguma coisa, tá? Ele consegue agregar valor e ele consegue valorizar seu produto. Agora, pra quem está nos assistindo, é artesão, quer participar da associação ou quer adquirir uma peça dessa, o que ele precisa fazer? Como é que ele entra em contato? É nosso site Mãos de Minas, www.mãosdeminas.org.br. Mãos, sem o tiozinho, mausdeminas.org.br. Lá tem todas as informações da loja, informações de como se associar, informações sobre as consultorias, sabe? Pra exportação tem consultoria também. Pra exportação também, entendeu? A gente, uma vez por mês, nós temos palestras sobre exportação, sobre EIS, se ele quiser se formalizar também, sobre o empreendedor individual. Dá pra conhecer tudo, então. Tudo, tudo. Ok, Tânia. Muito obrigada. É .org.br. .org.br. Mãosdeminas.org.br. Ok, muito obrigada pela participação. Sucesso lá na feira. Tá joia, obrigada. E o programa de hoje termina aqui. Mas você pode rever esta e outras entrevistas pelo youtube.com.br Opinião Minas TV no Facebook. Você curte o Opinião Minas e concorre a prêmios no link promoções. Participe. Um ótimo dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau.